E a gente volta agora com a reportagem da Terra Santa, porque lá também a Igreja comemorou o dia de Santo Antônio de Padua. Momento especial de festa para os franciscanos, que tem o santo português como padroeiro. Com as orações e os cantos das vésperas, se tem início a festa de Santo Antônio na Igreja São Salvador em Jerusalém. A cada canto, um agradecimento a Deus pelos feitos de Santo Antônio, o grande estudioso e pregador que faz parte da história franciscana. Inicialmente, Santo Antônio foi um frade agostiniano. Depois, passou a ser franciscano. E foi em 1920 que ele se tornou padroeiro da custódia. Santo Antônio é um de nós. Ele é um frade menor e, para nós, os frades da custódia da Terra Santa são particularmente queridos e próximos. Porque, além da devoção dos frades menores a Santo Antônio, ele foi escolhido como patrono e defensor da custódia. E aconteceu em um momento muito difícil para a vida da custódia em si, quando os frades corriam o risco de serem expulsos, todos eles da Terra Santa. O chamado pão de Santo Antônio foi distribuído após as vésperas. Essa tradição foi consolidada na pastoral dos frades, vendo como as pessoas continuavam a pedir graças pela intercessão de Santo Antônio. Deixavam suas ofertas e os frades, com isso, providenciavam os pães a serem distribuídos aos pobres. Em várias igrejas, eles ainda veem os cofrinhos diante de Santo Antônio, como escrita, para o pão dos pobres. Foram as primeiras vésperas. Eu gostei muito. Eu amo muito essa devoção franciscana. No dia seguinte, a missa solene foi presidida pelo Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Autoridades religiosas estiveram presentes. Em sua homilia, o custódio ressaltou o ser pregador e o papel social de Santo Antônio. Alguém que tem influência na igreja e na sociedade civil, trazendo para Deus. E isso, Santo Antônio tem feito através da pregação e do exemplo de santidade de vida. Soprattutto através da predicação e o exemplo de santidade da sua vida. Um santo franciscano de grande devoção popular. Assim é Santo Antônio. A missa de Santo Antônio é muito importante para nós, porque ele é o padroeiro da custódia onde trabalhamos. E mesmo se assim não fosse, é importante para a nossa família. A missa de Santo Antônio é muito importante para nós, porque ele é o padroeiro da sua vida.